Ai meu Deus do céu, vamos ver a animação da Granny hoje né, espero que você goste tá, compartilha o vídeo tá, deixa o like tá, beleza, bora ver a animação da Granny, compartilha o vídeo pra divulgação do meu canal tá, aqui no canal tem Granny, tem Vanam, tem Mr. Meat, tem Granny, tem Vanam, Mr. Meat, vários jogos de terror tá, Fifi, Eric, Eric e quem mais e Baby Kids, bora começar. Esse aqui ó, um gole metal No outro dia vai ter nova animação tá, no outro dia tá A gente vai continuar, só que com, com essa animação tá, pô, a animação, ela bem acabou né, bocadinha Olha Granny, vovó Carrega caraca Desceu lá, porque ele fica travando aí, fica Ah, o que que você quer? Diamantes ou cem reais né, na verdade Muito barato Muito barato É muito caro isso, eu quero quebrar esse pau mano, é muito pau, como assim Esse aqui é o último vídeo de hoje tá, espero que você goste aí tá, espero que você goste aí Então feliz dia de namorar pra vocês né, feliz dia de namorar pra vocês né E tchau Não tchau, não tchau não né, acabou o vídeo ainda Já já acabou o vídeo Acabou já, compra o bolo né, tchau Compra o bolinho rapaz, compra o bolinho cobalde Agora ele vai ficar felizão, jogar na cara dele Ela fica rindo Ah, engraçado Jogar na tua cara, isso sim Entendeu? Pra tu ver mesmo Ah, isso é da minha cara Então pessoal, boa noite pra vocês né E até outro dia né, boa noite E tchau Compartilha o vídeo tá Tchau, acabou, acabou né Tchau